Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. A vida está no ar, meu querido. A vida de Deus está sendo proclamada a tempo e a fora de tempo. A cada momento nós temos a oportunidade de reconsiderar os nossos valores perdidos, de reconsiderar os princípios que de repente a gente deixou e se desgastando conforme o tempo e realinhar a nossa vida, realinhar o curso da nossa história, verdadeiramente colocando o nosso coração no centro da vontade do Pai. Esse Pai amado, esse Pai maravilhoso, que te ama tanto, que é tão apaixonado por você, que todas as manhãs, através do teu Santo Espírito, ele se derrama diante de nós. Eu estava meditando em uma história, eu estava no sábado de manhã, eu estava ouvindo uma pregação e uma história me chamou muito a atenção. Deixa eu contar essa história para vocês, olha só. O pai estava lá no seu escritório e ele tinha que mandar o seu carro para arrumar. Ele tinha o seu filho já nos 18, 19 anos, por aí, já tinha carteira e tal. Então ele pegou e ligou para esse filho e disse, filho, vem até aqui o escritório para que você possa pegar o carro, levar o mecânico para um mecânico consertar, está com alguns probleminhas e tal. Você fica lá o tempo necessário, porque não vai levar mais do que uma hora esse conserto. e depois disso você volta aqui para me pegar, para a gente poder dar uma saída, bater um papo. Faz tempo que a gente não tira um tempo para nós dois. Beleza, filho? Beleza, pai, beleza. Desligou o telefone, o filho veio, pegou o carro e foi para o dito mecânico. Porque o pai disse de novo todas as orientações para ele, você vai até o mecânico, vai levar mais ou menos no máximo uma hora, porque eu já conversei com o mecânico. Esse tempo de uma hora é tempo de eu terminar o meu serviço aqui no escritório. Depois você vem com o carro, a gente vai dar uma saída, a gente vai conversar um pouco. A gente vai tirar um tempo de qualidade para nós. Porque eu sempre tenho falado isso, é muito importante que como pais, nós tenhamos tempo de qualidade com os nossos filhos. E como filhos a gente queira estar realmente com os nossos pais, tendo esse tempo que vai fazer a diferença. Às vezes são pequenos momentos que você, de repente, não vai fazer algo muito extraordinário. Vai assistir um filme, vai sentar, fazer um lanche, ou de repente vai lá na praça, sentar, ver as crianças correrem, bater um papo, jogar um ping-pong, tantas coisas que a gente pode fazer. Pois é, seguindo a nossa história. Esse filho então saiu, pegou o carro, foi. Mas no caminho ele recebeu uma ligação de uma galera de amigos. E o que aconteceu? Ele acabou se desviando do foco. Ele tinha que ir até o mecânico para consertar o carro e tal. Ele até passou no mecânico, consertou, mas depois isso, como se diria no português bem coloquial, ele vazou. E ele então pegou e foi com os seus amigos para o shopping, aí assistiram a um filme e o pai lá esperando. E o filho, nem aí. Quando a gente perde o foco, meus queridos, quando a gente perde a direção daquilo que a gente estava fazendo, aquilo que é prioridade vai começar a passar desapercebido. E você vai perder os seus valores e perder os seus princípios. Seguindo a nossa história. Lá pelas tantas, quando já tinha passado mais ou menos umas 5, 6 ou 7 horas, aí o filho lembrou. Meu Deus, o meu pai. Era uma hora, já fazem 7 horas que eu saí e eu não voltei. Nisso, o pai já tinha ligado para o mecânico, sabia que ele tinha passado lá, que tinha sido uma hora só e que ele tinha sumido. E o pai não ligou para esse filho, porque o pai queria ensinar uma lição para esse filho. E eu achei extraordinário quando eu ouvi isso, e isso bateu no meu coração de uma forma muito profunda, porque eu mesmo comecei a refletir depois com a finalização dessa história. Pois bem. Então, esse pai, quando o filho chegou, ele perguntou assim, filho, o que aconteceu? Pois é, pai, eu cheguei lá no mecânico, tinha uma fila enorme e eu tive que esperar, e foi demorando, e foi demorando, e foi demorando, e foi o que aconteceu. Aí o pai olhou firmemente para o filho, não falou uma palavra, e disse assim, pode pegar o carro e ir para casa. Eu vou para casa de a pé, eu vou dar uma caminhada. Ele disse, mas pai, eu vim aqui, eu vim te buscar, vamos de carro, vamos sair. Não. Eu vou para casa, eu vou dar uma caminhada, e eu quero entender aonde eu errei, para que nesse momento você, meu filho, esteja aqui mentindo para mim. E aquilo foi muito forte para mim, aquilo me chamou muita atenção. Porque muitas vezes fica muito fácil a gente simplesmente cobrar uma atitude dos nossos filhos. Mas aonde nós erramos, ao ponto de não nos tornarmos exemplo, é claro que cada um de nós tem uma vida de livre escolha. Aquele filho escolheu errar, aquele filho escolheu mentir, aquele filho escolheu fazer as coisas de uma forma diferente. Mas o pai, ele sentiu no seu coração, onde eu estou falhando como pai? Aonde de repente nós como pais podemos aprimorar nossa vida, podemos aprimorar o nosso amor, aprimorar o nosso conhecimento e passarmos isso aos nossos filhos, para que situações como essa não aconteçam. Porque os nossos filhos vão ser reflexo íntimo e profundo de quem nós somos. Eu olho para o Christian muitas vezes, além do rosto, que é muito parecido, nós temos traços muito, muito, muito parecidos, mas eu olho para ele, eu olho várias atitudes que ele faz e eu vejo as minhas atitudes na vida do meu filho. Por quê? Porque ele tem olhado para mim e tem me feito um referencial na vida dele. Nós precisamos ser esse referencial. Nós precisamos verdadeiramente alinhar o curso do nosso coração com o curso da vontade de Deus. E aí então, mesmo que os nossos filhos empreendam caminhos que não sejam assim, tão firmes, eles vão se lembrar desses princípios, eles vão se realinhar. Então que sejamos pais referenciais, tanto naturais quanto espirituais, para uma geração carente de modelos, carente de modelos de renúncia, carente de modelo de humildade, carente de homens e de mulheres que se dispõem verdadeiramente a pagar o preço. E é isso que essa canção vai falar para a gente. Daniele Araújo, O Dono dos Meus Dias. Então fica com essa linda canção para o seu coração. Daniele Araújo, Desculpa, O Dono dos Meus Dias. É o dono dos meus dias Sempre comigo Todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu O meu pensamento E se eu me desviar Fala comigo, Senhor Com todo o teu amor Não me importa a hora ou lugar Que toda a vida em mim Seja pra te adorar Vejo, sinto Penso para o teu louvor Choro, canto Vivo para ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo o que sou É teu Tudo o que quero ser É teu O meu prazer está em ti Que meu louvor Alegre a ti Tudo o que sou Tudo o que sou É teu Tudo o meu tempo Seja teu O meu prazer está em ti Que meu louvor Alegre a ti Para o teu louvor Choro, canto Vivo para ti, Senhor Vivo para ti, Senhor Vivo para ti, Senhor É teu Vivo para ti, Senhor Choro, canto, vivo para Ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Dono dos meus dias Dono dos meus dias Dono dos meus dias